Oi meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é mais uma resenha e hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um livro muito bom um livro que eu gostei bastante de ler, que é Garota Online, da Zoella, ou Zoe Sugg, que é uma youtuber linda, tá bom? Então, vamos lá para a resenha. Bom, gente, esse livro aqui vai contar sobre Penny, que é uma adolescente e ela tem um blog com o nickname Garota Online, onde ela vai contar tudo sobre a vida dela, tudo sobre garotos, tudo sobre a família, sobre amizades, enfim. E é um blog anônimo, tá? Ninguém sabe que o blog é dela e ela também conta, neste blog, sobre as crises de pânico que ela tem. Aí você pergunta, Juliana, o que é crise de pânico? Bom, a síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso, de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo eminente. Quem sofre do transtorno do pânico, sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Obrigada, Google, por essa explicação. Bom, então, isso se dá ao fato de que Penny sofreu um acidente de carro quando era menor, e desde então ela tem esses ataques do pânico, não tem hora, não tem lugar. Bom, e Penny, ela viralizou na internet porque ela estava fazendo um trabalho lá na escola dela e ela tinha que subir ao palco, tá? Ela era fotógrafa. Como vocês podem ver, na capa tem várias fotos e diz muito sobre a personagem principal. Então, ela tinha que subir ao palco para tirar uma foto do elenco que estava fazendo aquele teatro. E ela tropeça e cai no palco e acaba mostrando toda a sua calcinha para o auditório todo. E nesse momento alguém estava filmando e filmou a calcinha dela e colocou na internet e viralizou, virou meme, viralizou. E ela estava muito desanimada da vida, ela estava com a auto-cima baixa, até que a mãe dela resolve que eles vão para Nova York. A mãe dela é uma organizadora de casamentos, então eles vão para Nova York, tá? Vai ela e também o amigo dela, que é o Elliot. Elliot, ele é gay, mas ele é aquele amigo que está sempre do lado dela, que está sempre ajudando ela, que está sempre fazendo tudo por ela, tá? Aquele amigo verdadeiro mesmo. Então, eles resolvem ir para Nova York, né? Chegando lá, Penny vai trabalhar com a mãe dela para tirar algumas fotos do casamento, dos preparativos do casamento. Elliot vai passear com o pai da Penny. E Penny vai começar a conhecer o lugar e tudo, até que ela encontra um garoto que estava tocando guitarra no palco sozinho. E ela simplesmente conhece ele e ela tem aquela conexão forte com ele, que em duas horas ela já acha que é praticamente o amor da vida dela. Então, eles vão se conhecer, Noah vai mostrar a cidade para ela, eles vão fazer um passeio, toda aquela coisa que ela acha que é romântico. Bom, e nisso tudo, ela começa a contar a história dela no blog, né? O blog pessoal dela, ela resolve contar um pouco do que está acontecendo com ela, desse novo amor que ela tem. Então, ela começa a contar tudo nesse blog, sempre com o anonimato, não contando quem é, colocando outros nomes, né? Mudando os nomes das pessoas. Então, ela conta tudo sem dizer que é ela. E nisso, né, ela vai passar uns tempos em Nova York e tá tudo a mil maravilhas, tá tudo muito lindo, tá aquele romance do casalzinho dos dois. E nesse meio tempo, a Penny já deixa de lado o melhor amigo dela, que é o melhor amigo dela desde sempre, pra viver esse amor com o Noah e isso fica um pouco forçado, porque, gente, quem que larga o amigo de muitos e muitos anos por causa de um carinha que acabou de conhecer não faz nem duas horas. Mas, enfim, ela deixa um pouco o Elliot de lado para viver o novo amor dela. E, então, eles vão se conhecer, tudo, até que chega um dia que chega a hora que a Penny tem que voltar para casa. E, chegando em casa, ela vai descobrir o verdadeiro segredo de Noah. Noah não é quem ela pensava que era. E vai ter todo aquele drama, toda aquela coisa que eu não vou contar pra vocês, tá bom? Qualquer um segredo e vai mudar completamente a vida de Penny, tá? Então, é aquele romancezinho todo meloso com um final moderno, tá? Então, é um livro muito legal? É. Eu recomendo, ele é escrito para adolescentes, mas eu recomendo muito esse livro porque eu gostei bastante. E eu achei muito legal, muito boa a história. Bom, gente, tem quem disse que este livro foi escrito por um ghostwriter, que é aquele escritor fantasma, tá? Não foi a Zoella quem escreveu, mas não foi escrito por ela. Mas, mesmo assim, eu amei a história, gostei bastante. É um livro super fácil de ler, aquele livro que a leitura vai fluindo, sabe? Você, na hora que você vê, você já está acabando a leitura. Mas é um livro muito bom, apesar de não ser escrito por ela. Tá? Uma coisa que está virando modinha aqui na internet, que muita gente escreve o livro por um escritor ghostwriter. Ok? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Eu recomendo o livro, ele é muito bom, tá bom? Apesar de não ter escrito por ela. Mas é isso, meus amores. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like aí se você gostou da resenha, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.